Bom, a preparação da Ferroviária Sub-17 começou desde janeiro, dia 3 de janeiro. A gente vem aí de uma sequência de competições, tanto 17 quanto 20. Então eu acredito que a preparação inicia em janeiro com entrada de novas atletas ao decorrer do ano. E que tem sido bem objetiva, bem específica, é bem centrada. Então a gente tem bastante material de parâmetro do que a gente poderia e pode melhorar, do que a gente fez de bom. Então é uma preparação que a gente consegue cercar mais aspectos para a gente conseguir chegar no objetivo final, que é um bom desempenho. A preparação vem sendo muito boa, muito intensa. E apesar de não estar presente nas últimas semanas, deu para ver que o grupo está muito unido, com muita vontade. O Brasil está neco para casa. As expectativas são altíssimas, vamos dar o nosso melhor, com certeza. É um dos meus primeiros campeonatos pela Ferroviária esse ano, porque eu fiquei um tempo afastado, então eu estou com muita vontade. E é isso, vamos fazer de tudo. E se Deus quiser e Deus abençoar, vamos trazer o título para casa. Quando a gente fala em competição em bolha, a Ladies Cup é parecida com o formato do Brasileiro Sub-17, com os jogos dia sim, dia não. Então elas viverem o dia a dia do hotel, viverem os dias de não-jogo, que são os dias de folga, essa parte de recuperação, de beber água, se ela não está bem, de conseguir analisar adversários, porque são tiros curtos de jogos. Então, vivenciar isso, não só o jogo em si, claro que ele é muito importante, mas o dia a dia da competição, pensando no formato bem parecido do Brasileiro Sub-17, que é importante para elas. E que elas carreguem essa bagagem e experiência aí, nessa próxima competição que está por vir. É um grupo que vai ser competitivo, tem adversário ali que a gente enfrentou o ano inteiro, que é o São Paulo, como também tem adversário que a gente não conhece muito bem o elenco, que são os outros dois adversários. Mas eu acredito que vai ser um campeonato bem disputado, do início ao fim, pensando que classifica só um de cada grupo. Então a gente sabe da importância dos três pontos, a gente sabe da importância do saldo de gols, a gente sabe dessa importância, elas viveram isso, inclusive na Ladies Cup. Então eu acredito que até o fim vai ser um grupo bem competitivo e que a gente possa ter um bom desempenho.